Sejam bem-vindos. FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, já pode ser usado para pegar empréstimo. Se você quiser ajudar o canal Fênix Tem Informação, assista a este vídeo até o final. O saque aniversário, que é uma modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, poderá ser usado como pagamento ou garantia de empréstimo. Isso já está acontecendo desde a última segunda-feira, dia 26 de junho. Segundo o Ministério da Economia, o trabalhador que estiver com a modalidade de saque aniversário vigente, poderá conceder autorização às instituições com as quais contrate ou pretenda contratar a alienação ou cessão fiduciária do seu saque anual, para que acessem as informações cadastrais e financeiras de sua conta vinculada relativas a valores do saque aniversário. Vejam que a totalidade do saldo poderá ser dada em garantia, o que permite ao trabalhador conseguir o máximo de financiamento com base no saque aniversário a que tem direito. Quanto às taxas de juros, será usado o teto do consignado no serviço público. Então, se você pretende usar o seu fundo de garantia do tempo de serviço como garantia para um empréstimo, já é possível. Você pode procurar a sua instituição financeira para fazer este acordo. Vejam bem, o cidadão não é obrigatório a receber este saque emergencial. Quem não deseja receber o saque deve informar via aplicativo do FGTS. A opção deve ser feita com pelo menos 10 dias antes da data prevista do crédito. Se o correntista não fizer nada e não mexer no dinheiro, ele será devolvido à conta do FGTS após o final do mês de novembro. Então, aí está pessoal, um vídeo bem rápido, porque alguns amigos entraram em contato conosco perguntando se já estava valendo. Se ele já poderia usar o seu fundo de garantia como uma garantia para o empréstimo. Já é possível. Você pode se deslocar até a sua agência e conversar com o pessoal. Isso é feito para que o cidadão possa retirar até um valor maior no empréstimo, dando como garantia o saldo do FGTS. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.